E ontem acabou não dando tempo, gente, de nós falarmos aqui a respeito da eleição para a Associação dos Feirantes e o porquê três chapas disputam a Associação dos Feirantes aqui de Três Lagoas. A eleição começou no sábado e será concluída na quarta-feira, como explica o atual presidente da associação. E se iniciou dia 17 de setembro, no sábado, e se encerra agora dia 21 de setembro, na quarta-feira, essa semana no caso. Por que vocês fizeram em duas etapas? Alguns feirantes do dia de sábado, aqui dos boxes abertos, vem com um número maior. E a pessoa da praça de alimentação, que trabalha na praça, vem um público maior, que seria os feirantes na quarta-feira, segunda e quarta. Mas quarta vem um número ainda maior. Foi na gestão do atual presidente Mamed que os feirantes deixaram de trabalhar na feira livre e passaram, em dezembro do ano passado, a trabalhar aqui nesse espaço, na feira central. O atual presidente não participa de nenhuma chapa, apenas faz parte da comissão eleitoral. Ele destaca os avanços, conquistas em sua gestão. Foi tudo, né? A mudança também de pagamentos via boleto bancário, a transferência das contas bancárias. Eu acredito que a organização para a nova feira também, porque como eu vim de uma transição da feira de rua para a feira fechada, né, para esse espaço fechado, eu acredito que foi uma mudança muito drástica também. Pegamos o início, as complicações e conseguimos organizar bem. Fizemos, acho que, um ótimo trabalho. Aline Ferreira Salviano é uma das três candidatas que concorre à presidência da Associação dos Feirantes. Ela explica o porquê decidiu disputar a eleição. Nós estamos na rua já desde o início, aí tivemos o privilégio pelo prefeito de vir para cá, um lugar melhor, mais seguro para a gente, e eu vi a necessidade de algumas mudanças. Então, a gente, como mulher, tem uma visão diferente e eu vivo da feira. Então, assim, eu tenho tempo disponível 100% para me dedicar. E eu vejo que hoje a gestão que está, às vezes, falta um pouco de tempo para eles trabalharem também, por não ser a única renda aqui. Então, assim, por eu ter tempo e muitas ideias para fazer isso aqui dar mais certo que já está dando, eu resolvi colocar o meu nome à disposição para qualquer um quiser vir aqui dar ideias também, que a gente já tem bastante ideia. Aline destaca que, se eleita, pretende cobrar a instalação de placa solar na feira e poço artesiano. Além disso, destaca ainda que é preciso mudar a forma de cobrança no local. Eu tenho máquinas de sorvete e tem ferandes aqui que tem só uma geladeira e um freezer e ele divide a mesma energia que eu. Então, assim, não é justo. Com certeza eu consumo mais que ele, o meu consumo é maior e ele tem que ratear essa energia comigo. Então, assim, se tiver um medidor de gás individual, você vai pagar o que é justo, o que você está usando, o medidor de energia, você vai pagar o que é justo. Então, a gente quer correr atrás disso e colocar a caixa de som em torno da feira, que quando tem som ao vivo aqui, a parte do hortifruti, da feira livre, fica prejudicada, porque concentra pessoas aqui e lá o som não chega e, consequentemente, as pessoas que entrou pela frente, vai embora pela frente, às vezes nem passa lá no fundo. Então, assim, tem muita reclamação do pessoal do fundo com isso, porque precisa ter um foco para as pessoas entrarem por lá e saírem por lá, querer também visitar ali, porque é muito longo. Você já foi ali no fundo, você já viu, tem vários corredores, o espaço é longo, então a gente tem que atrair o nosso público também para a parte do hortifruti, para a parte da feira livre. A gente tem bastante ideia para isso. Colocar playground aqui para a criança, para atrair os pais, porque qual é a pizzaria que você vai... Se você tem uma pizzaria que tem um playground, uma que não tem, você vai em qual? Que tem um playground, a gente tem filho. Eu tenho uma filha de 5 anos que domina aqui a feira, conhece todo mundo, todo mundo gosta dela. E se tiver uma atração maior para as crianças, o nosso público, consequentemente, vai aumentar. Então, assim, a gente tem muitas ideias. Eu pedi para colocar trocador no banheiro para os nenéns, que esse dia já pegamos clientes, nós trocando bebê aqui no banco. Não tem espelho, no masculino tem espelho, no feminino não tem espelho. Então, assim, são detalhes que para as pessoas não faz falta, mas para a gente que usa todos os dias aqui, faz falta, entendeu? E sem contar um calendário de eventos. A feira precisa ter um calendário de eventos que as pessoas sabem, ah, e tal dia vai ter som ao vivo. Porque a gente aqui, pelo menos, nem eu fico sabendo onde vai ter som ao vivo, a não ser a hora que o rapaz chega. Alessandro Carneiro de Campos já atua na feira há dois anos e também concorre à presidência e falou da decisão em disputar a eleição. Olha, a vontade de trabalhar, a vontade de propor melhorias, a vontade de ver o crescimento da feira, né? Acho que principalmente é isso, é ver o crescimento da feira. Porque quando nós saímos de uma condição de rua e vemos para a condição de abrigo, muita gente está estranhando esse ambiente, principalmente por parte dos feirantes. Então, a vontade aqui é propor, fazer propostas que eles possam melhorar cada dia mais a evolução desse trabalho e a gente oferecer um bom serviço para a comunidade e para nós também. Alessandro destacou ainda suas propostas e como pretende fazer para resolver a questão do calor na feira central. Olha, a prefeitura, a prefeitura de Guerreiro, nos prometeu aí uma contrapartida de uma empresa que vai instalar os exaustores, né? Então, nós estamos aguardando isso daí. Então, nós vamos conversar com ele para ver quanto tempo isso vai demorar, qual que é a viabilidade de ser realmente efetivado, né? Eles estão fazendo agora o estacionamento, eu acredito que vai dar um up muito bom na feira porque vai melhorar a condição dos nossos clientes, também nós descarregamos as nossas mercadorias. Então, eu acredito que isso já vai ser uma coisa natural, uma evolução natural, né? Nós queremos organizar o fluxo de clientes para que o cliente possa entrar na feira e conhecer todo o stand, não só a praça de alimentação e não só os boxes de hortifruti, que ele possa realmente ter interesse em circular na feira. Isso é uma principal característica que nós devemos levantar nesse tempo agora. Edson Santos Vieira trabalha há três anos como feirante e também disputa a presidência e falou que levou a colocar o nome para disputar a eleição. A grande dificuldade hoje do feirante é o custo fixo para se manter aqui dentro da feira. Então, a gente se propõe a fazer um trabalho para que a gente diminuísse o custo fixo e dê uma condição melhor de trabalho para os feirantes. O que mais que você entende? Olha, junto com a administração pública, a gente vai pleitear a instalação da energia solar. A gente está vendo com a iniciativa privada um poço artesiano para a nossa feira. Nós estamos pleiteando também com a iniciativa privada internet para todos os feirantes e para as pessoas que estão aqui, os consumidores também. Nós estamos pleiteando também com a iniciativa privada divulgação na feira. Hoje nós temos aí circulante de 3 mil a 6 mil pessoas dia aqui na feira. Então, a gente tem que utilizar esse poder que nós temos de divulgação de pessoas aqui dentro da feira para a gente usar essa divulgação para trazer também patrocínios para a associação para que a gente diminua, que se pague um funcionário, que se pague outros custos que a associação tem, que hoje é rateado entre todos os feirantes. Obrigado. 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 Obrigado.